Música Olá, está no ar o Jornal do FSM e na edição de hoje você vai ver uma empresa júnior, destaque em ações administrativas no campus do FSM em Palmeiras das Missões. Em entrevista, conheça o Seminário Internacional de Bioética que acontece no início de junho em Santa Maria. E olha, hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura e por isso conversamos sobre a data com o professor George Corran e trazemos uma matéria sobre as cotas no FSM e ainda oportunidades na instituição. É agora no Jornal da UFSM. No dia 13 de maio de 1888 foi destinada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. A lei promulgada pela Princesa Isabel e per-ministro Rodrigo Augusto da Silva é pauta de uma conversa com o professor do Departamento de História do FSM, o George Conrad. Olá, então hoje, 13 de maio, nós completamos 126 anos da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. Eu estou aqui com o professor George Conrad, que conversa conosco para explicar a importância histórica, a relevância histórica da data e fazer um contraponto crítico, uma reflexão crítica a respeito dessa data que está na história oficial do Brasil, mas que a gente sabe que tem alguns contrapontos que precisam ser feitos. Bom, o 13 de maio oficialmente é a data do fim da escravidão no nosso país. A Lei Áurea definitivamente foi assinada pela Princesa Isabel. A questão toda é que essa foi durante muito tempo, nos livros de história, nas comemorações oficiais, a data do fim da escravidão. E ela não representa isso nem para a história, nem para os movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais negros, que reivindicam a data do 20 de novembro. E que leva a tradição da resistência, de zumbi dos palmares, do quilombo, de tantas resistências durante os 500 anos de escravidão. Bom, o 13 de maio, ele definitivamente termina, sob o ponto de vista jurídico e político, com a escravidão. E é uma data importante nesse sentido. De lá para cá, a escravidão passou a ser crime. E ela tem que ser colocada dessa forma, a criminalização de qualquer tipo, o tentativo de trabalho escravo. O historiador Mário Maestre, ele entende que a única revolução na história brasileira foi a revolução abolicionista. Eu penso que isso é importante, mas ainda deixa em aberto muitas das outras explicações sobre aquele processo, que me parece que estão melhor colocadas pelo historiador Clóvis Moura. No livro Rebeliões de Senzala, já escrito em 1959, o Clóvis Moura indica que a escravidão no Brasil, e mostra claramente isso, foi um processo de resistência onde o principal sujeito da liberdade foram os escravos. Então, por isso, não foi uma doação da Princesa Isabel ao fim da escravidão. Durante quase 400 anos, os escravos lutaram por sua liberdade. Não pode ser só a assinatura da Lei Áurea, vista nessa história oficial como uma doação, o resultado prático de todo esse processo. A resistência, desde os quilombos, a resistência contra a escravidão, ela se deu em todo o território nacional, e nós temos que, ao reverenciar o trabalho do Clóvis Moura, fazer essa indicação. Quer dizer, foram 400 anos de luta dos escravos. Esses são os principais sujeitos do fim da escravidão no nosso país. Uma historiografia também, que eu penso, um pouco conservadora, e a Escola Sociológica da USP já deu essa atribuição, é essa oriunda, sobretudo, da obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, tentando demonstrar que a nossa formação histórica ao longo dos séculos se deu por essa mescla entre Casa Grande e Senzala. Na verdade, também, como a partir dessa contraposição crítica, feita, sobretudo, lá em São Paulo, na USP, a obra de Floresta Fernandes, do Otaviani, demonstraram que não há como você entender o Brasil racista até a atualidade se não entender esses 300 anos de escravidão. Então, a data do 13 de maio me parece que é boa para essa reflexão crítica a partir do nosso passado. Professor, então, o 13 de maio rompe com esse sistema, com esse modo de produção escravocata, mas, na verdade, não transforma nas raízes a ordem social vigente. É isso, não é? É, realmente, o 13 de maio é uma data que não pode ser apagada da história, mas ela tem que ser pensada criticamente. O grande cientista social brasileiro, Décio Salles, já demonstrou que as leis abolicionistas, como a Lei Áurea e a Lei do Sexagenário, procuravam dar tempo à escravidão, procuravam prorrogar para fazer a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, imigrante, branca e europeia. Isso significa que, desse processo do fim da escravidão, no controle das nossas elites, das nossas classes dominantes, nós temos um processo de exclusão. E essa exclusão é histórica. A escravidão, por si, já que cria o racismo, ela exclui quando termina o modo de produção escravista no nosso país e nós não temos reforma agrária, nós não temos inclusão do trabalho assalariado negro em boa parte das indústrias de fábricas que estão nascentes no Brasil do século XIX. Essa exclusão é que precisa ser reparada historicamente. E, por isso, nós vamos ver as políticas de ações afirmativas ao longo dos últimos anos. A Lei Áurea, se ela marca o fim da escravidão, ela não pode colocar como doadora desse processo a Princesa Isabel. Foi uma conquista do negro, mas é uma conquista limitada. Por isso que os movimentos têm mudado para o 20 de setembro, que mostra mais a resistência, não só pela luta contra a escravidão, ou da luta contra a escravidão, mas contra o racismo que se perpetua até os dias atuais no nosso país. Então, foi essa a contribuição do professor Jorge Conrad sobre o 13 de maio. Nós seguimos com o Jornal da UFSM. É contigo, Jair Alã. Uma das maneiras encontradas pelo governo federal para facilitar o acesso de afros brasileiros em universidades públicas foi a criação da política de cotas. Saiba mais sobre o assunto com a repórter Jocely Lima. Fernanda Nunes da Arispe formou-se em jornalismo no ano de 2013 e atualmente é mestrando em ciências sociais. Ela ingressou no FSM na segunda turma de cotistas do curso de jornalismo e foi através do acesso proporcionado pelas cotas que ela conseguiu obter seu diploma acadêmico. Eu costumo dizer que para a grande maioria dos meus colegas que não eram cotistas, ingressar na universidade era um passo natural da sua vida. E na minha vida, não. Na minha vida, isso envolveu um esforço a mais e envolveu quebrar barreiras a mais. Quebrar barreiras sociais que nem todo mundo precisa enfrentar, mas que a juventude negra precisa enfrentar, infelizmente. Então, pessoalmente, representou muito para mim, mas eu sei que para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que moram nas comunidades, isso representa muita coisa para eles também. A UFSM possui um sistema de cotas desde 2007. Para cada curso de graduação, 14% das vagas são para candidatos afro-brasileiros negros, 5% para portadores de necessidades especiais, 20% para quem cursou todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas e 10 vagas distribuídas nos cursos de graduação para candidatos indígenas. Quando aprovou seu sistema de cotas em 2007, a UFSM criou duas ações afirmativas, as cotas para indígenas e as para portadores de necessidades especiais. Uma ação afirmativa, diferente da lei de cotas, é a do programa nosso, da instituição, que foi aprovado lá em 2007. Por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência. Isso é uma reserva de vaga, mas também é um programa da instituição para acolher pessoas com deficiência. Então, nós temos um programa próprio, específico, diferente da lei de cotas. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal lavrou como legítima a lei que obriga todas as instituições públicas de ensino que necessitam de provas para ingresso a adotar 50% de suas vagas destinadas a cotistas. O prazo máximo para adoção deste modelo é 2016. A gente tem atualmente 34% e temos a possibilidade agora em 2015, no vestibular 2014-2015, integralizarmos essa demanda que é uma demanda da lei. Então, e com isso, a gente não altera as cotas em relação às pessoas com deficiência e também ao número de vagas que é destinado aos indígenas. Na verdade, o que a gente faz é a integralização dos cotistas PPI. O maior desafio da universidade não é o acesso dos cotistas, mas sim a permanência dos alunos em seus cursos de graduação. As cotas se apresentam como um desafio para a universidade, mas um desafio que não é só assumido por uma ou duas reitorias, pró-reitorias, ou pela reitoria. Mas sim também um desafio que acredito que cada curso dentro da universidade tenha que assumir também. Um desafio de reconhecer o perfil dos seus alunos e de desenvolver métodos que façam com que seus alunos permaneçam nos cursos. O que a universidade tem? A universidade tem um núcleo de acessibilidade, que já desde 2008 foi previsto na resolução e nós temos, além disso, as comissões, comissões afro, comissão de acessibilidade, comissão indígena, que tentam deliberar apoios para os alunos. Mas a instituição precisa urgentemente pensar em um programa de permanência para além da assistência estudantil. A gestão tem uma proposta de ampliar esse tipo de olhar da instituição para os seus servidores e os seus estudantes no sentido de que a gente tenha cada vez mais, por exemplo, o atendimento dessas demandas relacionadas às cotas, relacionadas às questões étnico-raciais e também às questões, por exemplo, da acessibilidade, enfim, tudo isso que compõe hoje que a gente chama de ações afirmativas. O CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM, irá votar se o modelo de 50% de cotas, que deve ser adotado até 2016, entrará em vigor no vestibular deste ano. Existem hoje duas possibilidades. A possibilidade de a gente fazer aquele avanço progressivo que já está previsto na Lei 12.711 e existe essa possibilidade de integralizar o que a lei determina, que é os 50% de cotas para a universidade pública. O sistema de cotas é um inclusor social, trazendo para dentro da universidade pública pessoas de diversas raças, culturas e classes. O aspecto mais importante das cotas sociais é a representação. A juventude negra, ela saber que ela tem essa possibilidade, que era algo que não existia antes dos programas de cotas. A gente costuma dizer que a universidade está ennegrecendo, que hoje a gente já consegue ver um campus mais colorido, que antes era um campus muito uniforme, a gente conseguia ver qual era a cor das pessoas que ingressavam na universidade. Não existia diversidade e hoje isso já está mudando. O ideal é que isso esteja já naturalizado daqui a um tempo e que os programas de cotas possam sim ser abandonados, mas quando eles não forem mais necessários, que hoje eles ainda são necessários. Vamos agora para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal da UFSM e nos dias 4 a 7 de junho acontece o segundo Seminário Internacional de Bioética e Saúde Pública juntamente com o 2º Simpósio Internacional de Ética na Pesquisa. A nossa repórter, Franciele Reckia, falou com uma das organizadoras do evento. Olá, Jair. Estamos aqui no estande da UFSM, na Feira do Livro, conversando com a doutora Maria Tereza sobre o Seminário de Bioética. Doutora Maria Tereza, o que abrange a bioética? Olá a todos. A bioética é uma ciência relativamente nova, que tem mais ou menos uns 35 anos hoje, e ela trata dos problemas éticos aplicados à vida como um todo, à vida planetária, à vida animal, aos seres humanos. E trata principalmente dos dilemas éticos que surgiram, do grande aumento tecnológico que ocorreu na área da saúde, por exemplo, nos últimos tempos. ele traz enormes dilemas com os quais, às vezes, não se pode resolver exclusivamente de forma técnica. Por exemplo, os primeiros dilemas surgiram em Seattle, nos Estados Unidos, quando surgiu a máquina de diálise renal. Existiam muito mais pessoas a serem dializadas do que máquinas disponíveis. Então, qual era a pessoa que seria a premiada, entre aspas, quem seriam os eleitos para receberem a diálise? Então, daí começaram a surgir inúmeros outros dilemas que nós tivemos. Falando exclusivamente na área da saúde, correr atrás, nos aprimorarmos, e isso dá cada novo dilema que aparece com cada nova tecnologia que temos. Reprodução assistida, transplantes, a questão do aborto, a questão da barriga de aluguel, entre aspas, que chamam, da gestação por substituição, são inúmeros dilemas aplicados à vida real, natural, que temos hoje, muitas vezes, e na maior parte deles, trazidos pela tecnologia, e que sejam uma série de problemas com os quais temos que lidar e resolver na vida real. Então, o seminário em si vai abranger quase todos esses aspectos, o final de vida também é um aspecto muito importante, como morrer, com o passar do tempo, se sabe que a morte que acontecia em casa, no lar, ela passou a ser hospitalizada. Hoje está se tentando buscar novamente essa questão de que quando a hora da morte chegar, tratada e seguida toda a tecnologia que foi possível ser utilizada para aquele caso, que não se mantenha a pessoa viva sem a mínima qualidade, sem a menor possibilidade. Então, o Brasil permite hoje também que se, muitas vezes, se faça o que se chama de limitação do esforço terapêutico, que são diminuir as doses, não iniciar novos tratamentos com pessoas que não terão recuperação. Mas isso, principalmente, para a equipe de saúde, traz dilemas seríssimos, problemas, dúvidas, e nós precisamos, realmente, de equipe, texto, pessoas, leitura, aprendizado, para poder resolver, conciliar, trazer à tona cada nova abordagem que se nos apresenta no nosso dia a dia, que é farto, né, dessas situações. Quais são os dias do seminário? O seminário será realizado nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho em Santa Maria, no Itaimbé. Eu gostaria de salientar aqui que é uma promoção de quatro cursos que se uniram, porque é um dos maiores eventos em saúde que eu creio que Santa Maria vai sediar. Então, nos unimos vários cursos de pós-graduação em saúde, o mestrado profissional em ciências da saúde, que é um mestrado extremamente novo no CCS, o mestrado da psicologia, o mestrado da enfermagem e o mestrado da odontologia. Então, esses cursos todos, através dos seus centros e com o apoio integral e forte desses centros, nós levamos adiante esse projeto que já faz um ano que vem sendo executado. Tivemos um apoio irrestrito da atual reitoria, da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, do Centro de Ciências da Saúde e do Centro de Ciências Sociais e Humanas. Trabalhamos com uma equipe grande, meus colegas vieram junto conosco, cada um faz uma parte, nos reunimos periodicamente para acertar as questões do Congresso em si. O mais importante que eu considero é que as pessoas que elegemos para que viessem ao nosso Congresso são pessoas do mais alto gabarito e que tratam desse tema internacionalmente. Teremos três palestrantes que vêm da Espanha, da Universidade Complutense de Madrid, da escola do professor Diego Grácia, que é uma das pessoas expoentes na Europa na questão dessa temática. Temos dois colegas que vêm do Chile, o professor Juan Pablo Beca, que vêm de Santiago do Chile, Glória, que vêm de Temuco, lá embaixo no Chile. Temos uma colega que vêm da Argentina, vem um professor do Canadá, não me recordo o nome agora, ele é mais vinculado à enfermagem e também trata dessas questões. Então, essas pessoas trabalham exclusivamente na sua vida a questão da bioética e são assim expoentes internacionais. Foram nossos orientadores no doutorado, foram orientadores no pós-doutorado e no intercâmbio muito importante eles têm vindo para cá. temos pessoas do Brasil que são importantíssimas nessa área como o doutor Pessini que é um dos exemplos que vem nos apoiar nesse evento porque ele sabe da importância. Obrigada, doutora. É contigo, Jair. O outro seminário que irá acontecer é o sobre laboratórios de criação, abordagens somáticas para dança. As inscrições estão abertas exclusivamente por e-mail. O evento acontecerá nos dias 11 a 13 de junho no espaço multiuso da UFSM. E serão três dias de debates e laboratórios para a área de bacharelado em dança e o período de envio do trabalho vai até o dia 23 de maio. Já para os laboratórios as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de junho. E mais informações no site que aparece aí na sua tela. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. Jornal da UFSM está de volta. Olha, hoje e amanhã ocorrem as eleições para a escolha da nova direção da SIDUFSM, Conselho de Representantes também para a diretoria do ANTS, o Sindicato Nacional dos Docentes. No UFSM, o pleito iniciou às 9 horas de hoje e encerra às 5 da tarde. Nos campos de Silveira Martins, Federico Svalho e Palmeira das Missões, os horários para votação serão diferenciados. A Visão Júnior é uma empresa formada por acadêmicos do curso de administração do campus do FSM em Palmeira das Missões. Sabe agora mais detalhes do funcionamento de uma empresa júnior, iniciativa que aproxima os estudantes do mercado de trabalho. A empresa júnior é uma espécie de laboratório do curso de administração. Ela, inclusive, foi pensada lá no PPC do curso, está lá no projeto do curso a criação de uma empresa júnior. E aí, os primeiros alunos e docentes aqui do nosso campus criaram ela com esse nome Visão Júnior. O objetivo dela é servir de um laboratório para que esses alunos treinem a questão mais teórica que eles recebem na sala de aula e possam colocar na prática através dessa empresa. Formalmente constituída com CNPJ, toda regulamentada, é uma empresa que pode prestar serviço com custo mais acessível à nossa comunidade, aos nossos empresários de Palmeiras das Missões. Então, a gente tem essa responsabilidade, digamos assim, de prestar algum serviço de assessoria, consultoria quando for solicitado, quando tiver projetos para a gente acompanhar. O que significa que vocês têm clientes reais, não é? Clientes rictícios aqui. Temos clientes reais, empresas que nos procuram para desenvolver projetos, desenvolver pesquisa, desenvolver assessoria ou consultoria dentro das suas diferentes áreas que a gente tem na administração. Então, a gente tem grandes áreas na administração, por exemplo, área de marketing, área de recursos humanos, que são áreas hoje bastante demandadas, área de produção, área de finanças, área de qualidade. E a gente tem esse know-how aqui dentro da universidade para poder, com esses alunos assessorados, acompanhados pelos docentes nas suas respectivas áreas, poder prestar um serviço de qualidade para essa comunidade, para esses empresários. Nós chegamos bem no dia que a universidade recebe a visita do secretário de Cultura, Lúcio Borges. Bom, essa ideia da incubadora, praticamente hoje não existe prefeitura no país que não pense em incubadora, é meio coisa da moda, né? Como é que você vê essa parceria com a universidade? A gente vê como poder público que realmente a universidade aqui de Santa Maria, no campus Palmeiras das Missões, ela está inserida num contexto dando apoio e fomentando justamente essas ações e a incubadora nada mais é do que um incentivo àqueles microempreendedores e o município e a universidade pensando nesse desenvolvimento estão trabalhando nesse sentido de que realmente faça acontecer e saia do papel. E nós que somos parceiros juntamente com a universidade e que temos feito um trabalho, vamos dizer assim, coeso juntos, nós estamos proporcionando isso ao público-alvo. Esse é o objetivo da parceria entre o poder público municipal e a Universidade de Santa Maria do campus aqui de Palmeiras, uma relação estreita que visa, sem dúvida alguma, cada vez mais fazer com que as comunidades locais onde o campus está inserido tenham esse desenvolvimento. E nós somos parceiros nessas ações, haja visto também nas mais diversas áreas, tanto na economia, na zootecnia, na biologia, na administração. Nós estamos junto com ações do Poder Público Municipal e a UFSM. A campanha do Algasala da Progep acontece até sexta-feira desta semana. Essa é a terceira edição da campanha. E já foram arrecadados mais de 3 mil pés que serão doadas para entidades assistenciais aqui de Santa Maria. As doações podem ser entregues em diversos prédios de Santa Maria ou lá no norte do estado não temos os dois campos. Também é possível agendar a coleta de doações pelo telefone 3220-8063. E fique agora com as oportunidades que a repórter Jocely Lima traz para vocês. Bom dia, Jair. O Centro de Ciências Rurais divulgou o edital de seleção de bolsista de extensão FIEX. As inscrições podem ser feitas nos dias 15 e 16 de maio. Os alunos interessados devem estar matriculados em cursos de graduação aqui da UFSM desde que não seja no último semestre. ter disponibilidade de 20 horas semanais e participar ou ter participado de projetos de extensão. Mais informações no link que aparece aí na sua tela. Outra oportunidade é para professor substituto aqui no campus da UFSM de Santa Maria. Até sexta-feira dia 16 e são abertas as inscrições para a seleção pública de professor substituto na área de terapia ocupacional e reabilitação física. Mais informações no edital 070 de 2014 que está no link que aparece aí na sua tela. É com você, Jair. Obrigado, Jocely. Bom, o Jornal da UFSM fica por aqui. E não esqueça de nos assistir também pela internet pelo site UFSM.br barra TV Campos. Lá estamos ao vivo para o mundo inteiro, hein? Sem modéstia. E não se acanhe, envie críticas, sugestões ideias de matéria para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só enviar um e-mail para tvcampos15 arrobas de e-mail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri